Semana passada a Ótica Estilo completou 20 anos e entrou com uma campanha muito bacana que através das redes, tanto da Ótica Estilo como a minha, a gente anunciou 20 anos, 20 modelos, 20% de desconto. Muita gente aproveitou e foi um dia muito bacana, onde vocês receberam clientes, né? Sim, tivemos uma presença de clientes, o pessoal veio nos prestigiar, muitos já conhecidos, né? E aproveitar as novidades, as promoções. Então, olha, hoje a gente continua as nossas gravações falando sobre a marca Tiffany, que é uma marca conhecida mundialmente pela cor, que até hoje em dia tem a cor que leva o nome, que é a cor Tiffany, que é um verde-água, um azulado, né? E a gente vai mostrar tanto de sol como de receituário. Vamos começar precisando de receituário? Vamos. Vamos começar com essa peça aqui, olha. É um estilo no metal, ele traz um fio de nylon aqui na lateral vazado, né? O metal dele todo no dourado. E traz a marca da Tiffany, que é o verdinho, na ponteirinha da haste, olha. Bem discretinho também. Lindo ele, né? Aí você tem uma peça como essa, que é um acetato. Ele tem a combinação do metal dourado na parte de cima, a peça num tom de demi, que seria o tartaruga. A ponteira, como eu falei pra você, que ela traz o detalhe do azul Tiffany. E a parte interna da peça também, com essa cor do azul Tiffany. Uma outra peça seria um metal como esse. Ele já é diferenciado, um dourado fosco, fio de nylon na parte de baixo, a haste dele trabalhada aqui na lateral também com a logo da Tiffany e os cristais na lateral. Lindo, lindo mesmo. E essa peça aqui, que é um receituário no acetato, um formato maior, que tá se usando bastante. A haste com detalhe mais largo e só um logozinho da Tiffany aqui na lateral. Esse aqui dá pra fazer também como de sol? Sim, sim. Você pode fazer ele de sol, pode fazer ele de grau e pode fazer até com lentes transition. Que aquela que você sai no sol, ela escurece. Ah, certo. Fica bacana também, por ele ser um óculos grande. E no de sol? No de sol, a gente traz esse modelo aqui mais quadrado, olha, um modelo grande também. A lente no degradê do cinza com azul, armação no acetato todo preto. E o tex é o logo da Tiffany dessa coleção. Aí depois você tem um modelo como esse, no animal print, tartaruga já com um tom um pouco mais amarelado. E também a lente no degradê marrom. Linda, tá linda. Maravilhosa. Olha o que eu estou sempre trazendo assim, as melhores marcas, os modelos bem diferenciados, super atuais, com preços acessíveis. Sem falar na forma de pagamento, que a gente já sabe que eles fazem até 10 vezes sem juros. Então vale muito a pena, você que está aí nos assistindo, está precisando de um óculos tanto de receituário como de sol. A gente falou de Tiffany, mas tem outras marcas também. A gente faz o convite para que você venha na loja e aproveite, tá bom? Bom, a gente está no Jardim Elite. Rua Luiz Razeira 444 e o telefone 3411 6722. Muito estilo, você encontra aqui na Ótica Estilo.